Oi! E estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi Animas, com vocês eu sou o Fidel Arthur Rubi. Hoje falarei para vocês um pouquinho sobre o mangá, pouquinho mesmo, de Sailor Moon. Também originalmente... Aqui ó, Bret Guardian Sailor Moon. Capa, contra capa aqui ó, diferente. Aqui é a história principal, são em 12 volumes. Também tem histórias paralelas, né? Short Stories, são esses dois volumes. E vocês sabem muito bem que durante a série, a Sailor Venus aparece já. E aqui está o dela, a história da Sailor V. Aqui ó. Vamos começar. E não vou falar da história principal, vou falar da história cronologicamente. Certo. Mas antes, vamos falar dos nossos parceiros. Cosplay vive rasgando. É cara. E chega sempre em última hora. Low Cosmaker. Onde a sua cos fica perfeita, ao seu tamanho, chega no prazo e com qualidade e o preço que você merece. Low Cosmaker. Vou deixar o link na descrição aí do vídeo. Suas Wigs sempre chegam zoadas. Chegam... Também chegam atrasadas. Você também paga, cara? Rizuchamp Web Store. O seu site de Wigs. É... Vou deixar o link na descrição aqui. Rizuchamp.com.br Rizuchamp.com.br Pera aí. Não tem vinheta. Rizuchamp.com.br Como tava falando? Agora vamos saber. Como tava falando. Comecei a falar... Falei que ia falar de Sailor Moon. Vou falar na ordem cronológica da série. A... Aqui não é Sailor Moon. Aqui é codenome Sailor V. Que é a Sailor Venus. Todo mundo já conhece. Ela foi realmente a primeira a despertar os poderes. E recuperar as memórias. Tanto se você for ler... Se você for ler cronologicamente. Leia Sailor V. Depois leia Sailor Moon. A saga completa. E finalize com o short stories. Cada uma dessas sagas conta uma parte de uma história. A Sailor V conta como ela... Ela recebeu os poderes pelo Artemis. E acredite. Ela chamou o Artemis de gato travesti. Porque sim. Artemis é o nome da deusa grega da caça. Todo mundo sabe disso. Pelo menos todo mundo que estudou um pouco de história. Certo? Aí ela fica zoando com o Artemis. Um pouquinho. Até que eles se tornam com eles amigos. E ela se torna uma policial. Só que elas só se tornam policial porque descobrem a identidade dela com o tempo. A chefe de polícia descobriu a identidade dela. Aí elas se tornam policial. E blá blá blá. Até que depois no final... É a Serena literalmente aqui no finalzinho. A Serena entrando no Game Center. Pra ganhar as coisas dela. Aqui vocês vão... É uma boa parte da história da Serena. Da Serena. Da Serena Orvi. Não tem... Tanta... É... É bem o começo mesmo da... Da luta deles contra a... O reino sombrio. Aqui. Tanto que ela só luta contra bonecas. Coisas mais fracas. Agora vamos partir para a história principal. O que vocês conhecem do anime. Primeiro, a saga clássica. Na saga clássica. Aqui, ó. Sim. Eu peguei só três volumes. Com Moon, Mercury e Marte nas capas, respectivamente. E nas contra capas também. Só que nas contra capas são mais copas. Mesmo sendo apenas três volumes. Não é o terceiro volume. Não são os três volumes completos. A primeira saga. Que quando as meninas descobrem os poderes. E no final... Chegando perto do final. Elas recuperam a memória. Cada uma... Cada uma... E cada uma tem uma roupa diferente. Onde... Botinha com salto. Botinha com salto menor. Um salto super alto. Apesar de todas elas terem 14 anos de idade. A Reia também achava que tinha mais. Só que não. Tem 14 também. Aqui. Uma botina. Que é mais macho que muito homem. E uma sapatilha. Depois eu falo das outras. Até o final do quinto volume. Até aqui. O final do quinto volume. Acabou a saga R. Que já é uma batalha contra a... Contra a Black Moon. E a primeira parte da saga R. Que é quando eles recuperam a memória. Não chega a existir no mangá. Pois eles nunca sequer perderam a memória. Outra diferença entre o mangá e o anime. Pelo menos o anime nacional. No Brasil. São os nomes. Onde a... A personagem principal, o Senhor Moon. O nome verdadeiro. No mangá. É Usagi Tsukino. E no anime. Ela se chama... Aqui na versão brasileira. Ela se chama Serena Tsukino. Serena. É quando ela se torna a princesa. Não é nem serena que ela se chama. Ela se chama Serente. Quando ela se torna a nova rainha. Que é a nova rainha Serente. A Ami. Ou M. Como na versão brasileira do anime. A única diferença é uma letra. Aqui na versão japonesa. No mangá. Ela tem o nome de Ami. Com I. No final. Já na versão brasileira do anime. É M com Y. A Sailor Mars. Eu sempre esqueci o nome dela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Rain. Na verdade a Rain. Deixa eu ver aqui como que ela se chama. No anime. Texito blablabla. Todos veremos. Vê, vou fazer. Vê, vou fazer. Do prince não morar. Vê, não tem um anime. Aqui Na versão brasileira do anime também é o Ray Só que aqui se escreve Até diferente, tá? Ray R-E-Y-E Não, é estranho, prefiro como Ray mesmo A Ray, a versão brasileira ali E também temos a A Júpiter A Júpiter realmente é a que mais muda o nome Da versão original pra versão japonesa A B Do curso americano É O mangá se chama Mako No anime ela tem outro nome, não vou lembrar agora E também vai ser mais difícil de procurar Esses são alguns nomes diferentes O Rei Rei Edimio Ou Daren O Daren da versão brasileira É Edimio No No mangá Príncipe Edimio Ou O nome do personagem Mamoru Chiba Entre outros nomes As duas primeiras sagas se resumem a esses cinco volumes Os cinco volumes são A partir do sexto volume até o décimo segundo É a saga S Super S E a Star A saga Star Capa do volume 12 Sailor Moon Tibi Moon E a Tibi Tibi Aqui nessa saga A capa da Tibi Moon Já começa a nova saga S Aqui Vocês tem No anime Vocês conhecem A O Harukão aqui Como Uma personagem apenas feminina Lésbica Mas ela não é Quando ela não está transformada Em Sailor Ela é um homem Sim É um homem Ou tem os dois Que eu não entendi direito Mas falou que é tanto homem quanto mulher A Sailor Porém Quando está como Haruka Tenor Se veste Tem aparência masculina Então pra mim É um homem Que se transforma Numa mulher Na capa do oitavo volume A gente vê A namoradinha É ela Vamos lá Será Aqui A Mitiro Mitiro Meio E a mais bela De todas as Sailors No exterior Ou segunda mais bela Sailor Pluto Essas três Quando as três Armas dela Se juntam Que é A espada dela O espelho dela E O coraçãozinho Que está aqui em cima Essa parte aqui O coraçãozinho Quando essas três Armas se juntam É o despertar Da guerreira Sailor mais poderosa Sailor Saturn A guerreira do silêncio A saga dessas Delas Começa logo após O final da saga R Que é na saga S Que quando A Saturno Fica tiro quando acabar A saga Saturno Que a Saturno Ela é controlada Mas depois Consegue recuperar E parte pra cima Três minutos Dois minutos Tá agora Opa, o que eu tenho? Ah, tá aqui Inverti um pouquinho Sete, oito, nove, dez Aqui A dez Que vocês estão vendo E sim Ela é minha favorita Eu amo essa aqui Agora Vou falar um pouco Da versão Na Superstars Na Stars Na Superstars A S e o Super S É bem junto Uma da outra Então não tem muito o que falar Mas a Stars Já é da Sailor Starfighter Starheater Starmaker E a Sailor Galáctica Na versão brasileira Na versão brasileira do anime A Tibi Tibi Que vocês estão vendo aqui Na capa do volume 11 Era Os poderes Da Sailor Galáctica A bondade também Da Sailor Galáctica Então Só que não é isso Na versão No mangá Ela É ninguém mais Ninguém menos Do que O poder reprimido Da Sailor Cosmos Que é a versão final Da Sailor Moon Para que os poderes Não caíssem Em mãos erradas Que fossem absorvidos Pela Pela Sailor Galáctica A Sailor Moon Reprimiu os poderes E mandou ela Para o local Onde a própria Sailor Moon Poderia protegê-la Pelo menos É isso que eu entendi Mas como eu falei A Tibi Tibi É a versão final Da Sailor Moon Que é a Sailor Cosmos É bem nessa parte Da história E aqui está A última Uma imagem dela Que é bem pequena Aqui ó É a Essa A versão Como A versão final A versão final E Além de tudo É a imagem Da nova Rainha Serenite Por isso Do cabelo Prateado Não cabelo loiro Como é o natural Aqui ó E aqui ó E sim E perdi Tô perdi Tô perdi Tô fraquinho Aqui Aqui Vocês viram Vou colocar lado a lado Um pouquinho Aqui estão Os 12 volumes Da saga principal Os dois volumes Da Sailor V E os dois volumes Do Short History E esse volume Da saga Short History É literalmente Bem isso mesmo É São histórias Curtas Do Deles Possivelmente O que poderia acontecer Depois Igual Aqui vemos A Tibi Tibi Com a Tibi Nu Juntos Com a Tibi Ussa Aqui na capa Nessas histórias São histórias Bem curtinhas Bem paralelas Boas Pra Pra dar uma Lidinha rápida E Nessas Short History A Serena Não tem só A Tibi Ussa Como filha Como também Tem uma Segunda filha A Kou Sagi Sim É só o Sagi Com Kou No final Com K No começo Com Sagi E as meninas E as outras meninas Também Tem as suas filhas E no final Elas começam A se transformar E são as novas Protetoras Da Terra E os seus planetas detentores Com isso Eu encerro por hoje Futuramente farei Uma análise Mais detalhada De cada Saga Para vocês Até na próxima Não se esqueçam Se inscrevam No nosso canal Deixem o like Aí E Como eu falei No vídeo Agora No vídeo anterior Aí Sobre O Chips Eu vou fazer Uma rifa De vários Mangás Meus Os mangás Que eu vou colocar Na rifa São Algumas coleções Eu vou colocar A coleção Completa De Iktosem A primeira e a segunda temporada Seis volumes Cada Totalizando Doze volumes De Iktosem Aqui Vou colocar O mangá de Helsing Ah Detalhe O mangá de Helsing Está aqui No plastiquinho Mas todos Vamos no plastiquinho Separado Porém Fazer o envio São dez volumes E a nova coleção O último lançado Pela JBC Não aquele antigo Que foram vinte volumes É o novo Melhorzinho Com dez volumes Com dez volumes Os cinco volumes De Black Rock Shooter Sendo Três do The Game E dois Três do Inocent Soul E dois do The Game Para vocês E também E também Os mangás De Wish Da Clamp Quatro volumes E After School Of The Heart São seis volumes Vinte volumes Vamos fazer uma quantia básica Dez Vinte Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco 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 São vinte e sete volumes Vinte e sete Para vocês Vinte e sete Vinte Dez Doze É Isso mesmo Então Mais São não Ou mais Seis aqui Com dez Aqui dez Com dez Vinte Com mais doze Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e sete Na verdade Volumes Não são vinte e sete Falei rápido Tá São trinta e sete Volumes Nessa rifa Cada Cada número Que vocês pegarem É o valor De cinco reais Cada número Após eu concluir Todos os Até os Quando tiver Todos os números Completos Eu deixarei Eu farei o envio Dos mangás Pelo Sedex Pra você Pra quem Pro vencedor E Pra mostrar Que foi justo O sorteio Eu vou gravar O dia Que eu Libero Que eu fazer o sorteio Entre todos os números Entre todos os números Que estão lá Pra mostrar pra vocês Que vai ser justo E falar que Aquela pessoa ganhou Mas deve ser a maior Amiga dele Não Não vou fazer isso Não vou fazer isso Vou deixar também o link Da descrição Da rifa Aí embaixo Junto Com as outras Descrições E espero vocês No próximo vídeo Beijinho Como diz a Neko Beijinhos Como diz o Rubi Abraço Tchauzinho Até a próxima Tchau Tchau Tchau